E aí galera, bem-vindos a mais um Giro Perfil. Você sabia que a Organização Mundial de Saúde, OMS, estabelece uma faixa de 3 a 5 leitos por mil habitantes como ideal para os países? O Brasil se apresenta como um país com baixa oferta de leitos, com 1,9 leitos por mil habitantes. Entre os anos de 2010 e 2018, o número total de hospitais no Brasil sofreu decréscimo, pequeno e inconstante, indo de 6.907 para 6.820 hospitais em todo o território nacional. Vale ressaltar que durante esse período, a redução foi apenas de hospitais privados. Por outro lado, houve o aumento de hospitais públicos. E sabe um dos motivos desse aumento? É porque tem gente que dedica a própria vida a assumir os desafios da administração de um hospital. O nosso entrevistado de hoje é médico nefrologista, já inaugurou 3 centros de hemodiálise no Brasil e hoje está à frente da Santa Casa de Machado. E aí, vamos lá conhecer o nosso entrevistado? Vem comigo que o Giro Perfil está começando! Eu sou o Silas, provedor da Santa Casa de Machado. Convido todos vocês para contarmos um pouco da história da Santa Casa de Machado, dos nossos sonhos e dos nossos objetivos. Vem com a gente! Ei, Silas! Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, querida? Prazer! Prazer! Bom! Fez boa viagem de Machado até Varginha? Graças a Deus! Obrigado! Tudo lindo! Tudo lindo! Vamos dar um giro então? Vamos da hora! Espera aí que eu vou pegar minha bolsa. E a gente já vai para o carro! E aí, doutor Silas? Bem-vindo ao Giro Perfil! Tudo bem? Oi, Alessandra! Tudo bem? Obrigado! Eu que agradeço a oportunidade e o convite. Ah, que bacana! Só que aqui a gente quebra um pouco o protocolo. Pode ser só Silas? Muito melhor! Prefiro! Ah, coisa boa! Conta pra gente um pouquinho de você. Quero saber quem é o Silas que está aqui do meu lado. Apresentar você para a galera que está nos acompanhando. Quem é o Silas? É um prazer! O meu nome completo é Paulo Silas Ribeiro Gonçalves. Nascido na cidade de Ibitura de Minas, próximo a Andradas. Fui criado na cidade de Andradas. Depois saí para estudos para a cidade de Espírito Santo do Pinhal, Posto de Caldas. Cursinho em Campinas. Até fazer o curso de medicina na cidade de Pouso Alegre. E também a especialidade de nefrologia, que trata das doenças renais no aspecto clínico, na cidade de Pouso Alegre também. E olha só, hoje você está à frente da Santa Casa de Machado, correto? Correto, correto. Desde abril deste ano, estamos junto à mesa administrativa, na provedoria, com os desafios que estão aí pela frente. Eu queria que você contasse para a gente o que te motivou a criar três centros de hemodiálise. Em 92, recém terminada a especialização, eu fui para a cidade de São Sebastião do Paraíso. E com o apoio, na época, do prefeito, conseguimos instalar os centros de hálise em março de 92. Trabalhei em Paraíso até o ano de 2001, quando me mudei para a cidade de Alfenas. E nesse ínterim, numa parceria da Santa Casa de Alfenas com a Santa Casa de Machado, tive o privilégio de inaugurar o segundo centro de hemodiálise na Santa Casa de Machado. E por último, no estado de São Paulo, na cidade de Itatiba, em 2015, nós inauguramos o terceiro centro de hálise. Foi um privilégio sem dúvida. Caramba! Ô Silas, eu vou ter que fazer um rápido intervalo. Aguenta aí, você que está aí em casa, continue com a gente que eu e o Silas voltamos daqui a pouquinho. Tchau! 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 Tchau!